Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Zé Faísca e o Pica-Fio. Então se liga! Pica-Fio e Zé Faísca são dois nomes usados para classificar profissionais que fazem serviços mal feitos ou fora da norma. Mas eu gostaria de revelar para vocês um segredo. Eu também já fui Pica-Fio, eu também já fui um Zé Faísca. Eu já falei aqui que eu fiz meu curso técnico de 1988 a 1990. Quando eu saí do curso para o mercado de trabalho, eu não tinha qualquer experiência. No meu primeiro dia de trabalho, eu desliguei todos os computadores da empresa acidentalmente. Nem por isso eu desanimei. Eu também precisava complementar a minha renda. Como? Fazendo instalações elétricas. Sem experiência, os trabalhos nem sempre saíam da melhor forma. Eu também não tinha o conhecimento total das normas e nem ferramentas adequadas para trabalhar. Então muitas dessas pessoas que hoje classificam um profissional como o Pica-Fio ou o Zé Faísca provavelmente falariam comigo a mesma coisa ao ver os meus primeiros trabalhos. Então na nossa opinião, o Pica-Fio ou o Zé Faísca é uma pessoa muito bem intencionada, mas limitada. Pode ser em conhecimento, pode ser em oportunidade, pode ser limitado financeiramente até pelo próprio cliente. Mas eu duvido que alguma pessoa faça instalações elétricas erradas propositalmente para causar algum dano a alguém. Então nós devemos pensar muito bem antes de criticar principalmente quem está começando na profissão. Quando eu terminei meu curso técnico até fazer a minha engenharia, eu não tinha acesso à internet. Sequer existia a internet. Então como é que eu aprofundava os conhecimentos? Em manuais e catálogos de fabricante, que muitas vezes eu guardava sete chaves. Depois da minha engenharia, aí sim, com a internet, eu pude aperfeiçoar o meu conhecimento. Da mesma forma que no meu curso técnico e também na minha faculdade. Então o objetivo do canal Eletricite é te dar um atalho no conhecimento. Para que você não tenha que passar pelas dificuldades que eu passei nesses mais de 20 anos de profissão. Quero aproveitar para deixar para você mais uma dica. Você que critica o pica-fio ou o zé-faisca, seja um incentivador. Ajude essa pessoa a sair dessa condição que ela está. E se você é chamado de pica-fio ou zé-faisca, não baixe a cabeça, não desanime. Mas também procure conhecimento e não se acomode. Assim como no passado, eu fui um zé-faisca ou um pica-fio e hoje estou aqui passando conhecimento elétrico para você. Você também pode crescer profissionalmente com todas as ferramentas que estão disponíveis por aí. Então se você é pica-fio ou zé-faisca e se depara com uma oportunidade de aprender, não deixe essa oportunidade passar. Não fique com raiva de quem vai te dar conhecimento, mesmo que ele vá contra tudo aquilo que você já fez no passado e tende a dizer que está certo. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até a próxima.